Tem gente que pensa que, ah, eu tô com uma dúvida, eu vou no YouTube. Aí vai outra coisa, quer emagrecer? Aí vai numa página do cara, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Gente, não é assim não. Vocês vão ficar tudo louco. Você não vai emagrecer assistindo o YouTube. Você não vai ficar forte assistindo o YouTube, não. Você tem que botar ela na prática, agir. Quer emagrecer? Diminui a boca, vai fazer uma caminhada, deixa de preguiça. Quer ficar musculoso, come muito feijão, muita batata e vai pular mesmo, levar ferro. Aí vão pra academia e fica só. Rapaz, não é a palavra de um ego, de um YouTube que nem eu. Eu não sou nem considero nem YouTube, eu sou um filho de rapareira. Quem vai mudar a vida de você? Não, gente. Quem vai mudar a vida de você é a atitude sua, as suas atitudes. Qualquer dúvida vai pro YouTube, aí fica um monte de besta falando que nem eu. Aí fala uma coisa, aí fala outra. Rapaz, vem enquanto também, vocês tem que mandar nós rir pro inferno. Nós que fazemos esse negócio de YouTube, faz esses vídeos. E nós não somos donos da razão, não. Rapaz, vocês vão ficar doido. Quer ficar forte? Mara. Mas não fica só dando no YouTube, como vai que ser? Como perder peso? Aí aparece um satanás dizendo uma coisa, o outro já diz outra coisa. O outro já diz outra coisa. Vocês vão ficar loucos, vão ficar do mesmo jeito. Oura, mas rapaz, vocês vão... Eu tô dizendo que vocês vão ficar tudo louco. Por isso que eu digo, de vez em quando, a gente tem que mandar um pro inferno. Querem se meter na vida da gente. É, mandar aí pro inferno mesmo. Ah, pro cabelo... Se você tá gordinha... Eita, mas tu tá gordo. Aí vai pra cada memória. Mulher, tu tá muito forte, tá muito esquisito. Então ninguém agrada ninguém, não. Viva pra você mesmo, rapaz. Vamos atentar o diabo, rapaz. Vou ser isso. Viva pra você mesmo.